Música Amém, glória a Deus, podeis assentar em nome do Senhor Jesus Bom né, eu gostaria que as pessoas viessem mais pra frente, mas é difícil né, a gente chega na casa de Deus e quer sentar no nosso lugar né Então fique à vontade, boa noite para os irmãos da TV Rica que nos assistem hoje ou outro dia qualquer Eu sou a Mauriléia Pimenta, uma das ministras dessa casa e nesta noite quero trazer uma palavra ao seu coração Eu falei com o Anderson na entrada que meu coração estava sambando né Quem vem no Efatá sabe que todas as vezes que eu ministro a palavra de Deus eu falo assim porque essa é uma realidade Eu aprendi com o apóstolo cristiano que a nossa motivação é o próprio Deus E quando eu sou chamada para fazer uma palestra motivacional né, porque as vezes eu sou chamada para isso Eu falo Deus o que que eu vou fazer lá e eu me lembro do apóstolo cristiano falando isso Que a nossa motivação é o próprio Deus, aí eu falo ao Espírito Santo Senhor é pra mim E eu vou lá e faço a minha parte e Deus assim sempre tem feito a parte dele Todas as vezes que eu chego num lugar para falar, muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus Mas acaba sendo o Cristo impartido da minha vida para a vida das pessoas Porque eu aprendi que a motivação é o próprio Deus E eu queria nesta noite um culto tão especial né, criados para vencer E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos no mês da oração Onde nós estamos aprendendo sobre a oração Estamos orando né, todos os ministérios aqui da igreja Todas as pessoas estão envolvidas nessa oração, estão orando em casa, estão vindo no rugido Estão orando, estão aprendendo E eu falei Deus, eu queria hoje ativar, incentivar as pessoas que viessem a esse culto A orar, mas assim com orar, olhando na Bíblia Alguma coisa que aconteceu quando alguém orou Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em Romanos capítulo 10 e versículo 19 Liga sua Bíblia Para a gente ler um texto que eu cheguei aqui e o Senhor colocou no meu coração Romanos 10 e 17 Diz assim a palavra do Senhor Como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas E as boas novas vem pela palavra de Cristo Outra versão diz assim A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo Então nesta noite eu quero encher o seu coração Ativar o seu coração de fé pela palavra de Cristo Sim? Você quer? Levante sua mão e fala Eu recebo Eu quero meu coração pulsando de pé Nossa, quem quer diga eu quero Eu quero E eu queria dizer pra você Que a oração ela rompe cadeias Cadeia de verdade mesmo Prisões, cadeias Ela arrebenta A Bíblia fala isso Que Paulo e Silas Eles foram libertos assim Do tronco, né? Nós vamos até ler esse texto hoje Mas eu queria dizer pra você Que a oração ela cura doença Que a oração ela move situações E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Algumas situações que a Bíblia nos mostra Vamos lá Isaías 38, 5 Diz uma palavra assim Olha Isaías Lá no Velho Testamento Vamos começar por lá Isaías capítulo 38 Versículo 5 Queria dizer pra você Que a minha palavra é muito rápida Objetiva lá no fundo do seu coração Então Abra aí Que a gente já Vai certeiramente Onde o Senhor deseja Nessa noite Isaías 38, 5 Diz assim Vai E comunica a Ezequias Eis a palavra de Avé O Deus De teu antepassado Davi Ouvi, pois A tua oração E observei teu lamento E tuas lágrimas Acrescentarei Quinze anos A sua vida De novo O que que diz aqui? Vai É o Senhor falando Pra Isaías O profeta Isaías Vai E comunica a Ezequias Que era o rei Ezequias Eis a palavra de Avé O Deus Dos teus antepassados Do teu antepassado Davi O rei Davi Ouvi, pois A tua oração E observei o teu lamento As tuas lágrimas E acrescentarei Quinze anos A sua vida Pra aqueles que são Leitores da Bíblia Conhecedores das histórias Da Bíblia Nós sabemos que É... Ezequias Né? O Senhor disse assim Pra Isaías Vai lá E fala pro rei Ezequias Arruma sua casa Que você vai morrer Né? E ele estava doente Você vai morrer Olha que palavra legal Né? Você está doente Alguém vai te visitar E fala Arruma sua casa aí Já é Já foi Vai morrer E assim foi a palavra de Deus E Isaías foi lá Como profeta de Deus E deu a palavra Olha Você vai morrer Deus mandou dizer isso Só que a Bíblia Se você for aí Ler o contexto Como o profeta Paulo Ricardo Falou terça-feira Que texto tem que ter contexto Não vira pretexto Foi ele que disse E aí ele Se você voltar Você vai ver Que a Bíblia fala Que ele virou para a parede E orou o rei Ele virou para a parede E começou a orar Né? Senhor E é muito interessante Que ele diz assim Senhor eu tenho andado retamente Diante de ti Ele começou a argumentar com Deus Olha Senhor como tem sido a minha vida Senhor, Senhor E chorou A Bíblia diz que ele chorou E o profeta Estava indo embora E Deus fala assim Opa Isaías Volta E diz a ele Essa palavra que a gente acabou De ler Ouvi tua oração Vi o teu lamento E as tuas lágrimas E vai dizer para ele Que eu dou mais 15 anos Para ele viver Então Nós vemos aqui Que a oração Mudou O decreto de morte Da vida de um homem Certo? Tem alguém aqui Que está com decreto de morte? No trabalho Você está pensando assim Puxa Vai ter uma demissão lá Pode ser que eu esteja no meio Você está com decreto de Né? Você está com exame Para levar lá para o médico Puxa, pode ser que eu esteja Com uma doença muito grave Eu digo para você Que a oração Está aqui na palavra do Senhor Ouvi tua oração E vi Vi as tuas lágrimas E o teu lamento Mas vamos mais para frente Um pouquinho Eu queria dizer para você Que a oração Ela também Está acima, né? Das leis da natureza E da física Acompanha comigo Mateus capítulo 8 Abra sua Bíblia E o seu celular Mateus capítulo 8 Vamos lá Naquele episódio Que Jesus Estava dormindo No barco Mateus capítulo 8 Versículo 23 Em diante Acompanha aí Para a palavra de Deus O Espírito Santo E movendo seu coração Que a palavra de Deus Como eu li no começo O que desenvolve a nossa fé É a palavra de Cristo É isso que desenvolve a nossa fé Então diz assim a Bíblia A palavra do Senhor Em Mateus capítulo 8 Versículo 23 Entrando Jesus no barco Seus discípulos o seguiram De repente Sobreveio no mar Uma violenta tempestade De tal maneira Que as ondas Encobriam o barco Ele Contudo Jesus Jesus dormia Então seus discípulos Vieram despertá-lo Exclamando Senhor Salva-nos Vamos todos Perecer Mas Jesus Disse a eles Por que estás Com tanto medo Homens de pequena fé E levantando-se Repreendeu os ventos E o mar E houve Plena calmaria Então Os homens Maravilhados Exclamaram Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem Todos aqui Moramos tão perto da praia Todo mundo já foi na praia Todo mundo já viu ondas Grandes Pela televisão Ou já teve de frente Do mar E viu lá as ondas Experimente você Falar onda Vai pra trás Pra ver se acontece Não vai É a lei da natureza De dia O vento Manda água Pra frente De noite A água Vem pra dentro Que é a terra É a lei da natureza O mar O mar bravo Lá Eles Eram pescadores Aqueles discípulos Eles estavam Acostumados A pescar de noite A ver O mar da Galiléia Lá Muito bravo Eles estavam Acostumados Com chuva Mas eles Ficaram Morrendo de medo Então o negócio Não era qualquer coisa Não Mas Jesus Diz pra eles Por que estás aí Tão Tão assim Apavorados E ele disse Ele levantou a mão Ele falou Olha Vento e mar Acalma-te E a Bíblia diz Que houve Calmaria E daí Aqueles homens Exclamaram Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Você ouve Você ouve Tanto nessa casa Sobre obediência Não é Você ouve Todos os dias Nessa casa Se você veio Ontem no efatá Você ouviu Sobre obediência Você veio Terça-feira Você ouviu Sobre obediência E a Bíblia diz Que até o mar O vento É obediente Às vezes Você não é Você não obedece Não é Então Mas quem é este homem É este homem Que nós estamos falando aqui Que Paulo O profeta Paulo disse É que ele obedeceu a Deus Como homem Né Não era como Deus Ah ele morreu na cruz Como Deus Não estava nem sentindo dor Não Ele morreu como homem Homem Igual você que é homem Homem Carne Bateram o martelo Na mão dele E arrebentou tudo Pensa Pensa Homem Ele levantou E falou Vento Aquieta-te Sabe qual O diferencial De Jesus E dos outros homens Aí Malmé E todos os outros lá Ele ressuscitou Quem é que ressuscitou Só Jesus Ele era homem Morreu Foi no inferno Pegou a chavinha De Satanás Deu um rolê E ressuscitou Parece muito fácil Quando a gente Lê a Bíblia Né Tenha fé Leia a Bíblia Fé Deixa isso Mover A sua vida Então Esse Jesus É o que eu estou Querendo Falar para você Hoje Que é o que vai mover A sua fé É o que vai fazer Você ser criado Para vencer É o que vai fazer Você sair daqui Pensando Que Deus é esse Quem sou eu Qual o nosso propósito Não foi o que eu Que a gente escuta Também aqui Ser filho de Deus Você é filho desse Que manda o vento Acalmar Que acalma o mar Né Você é filho desse Que Manda Fala assim Você vai morrer Aí a pessoa ora E fala Deus Tem misericórdia Ele fala Volta lá E fala que vai viver mais 15 Você é filho desse Que se move Pela nossa Boca A poder No que nós Falamos Continua aí Quero passear com você Mais um pouquinho Mateus 8 Vamos lá Capítulo 8 ainda Mateus 8 No 16 Volta um pouquinho 16 e 17 Quem está aí no celular Mateus 8 Versículo 16 e 17 Diz assim No início da noite Trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele com Com apenas uma palavra Expulsou os espíritos E curou todos os que estavam doentes Assim se cumpriu o que fora dito Por intermédio do profeta Isaías Ele Jesus Tomou sobre si as nossas enfermidades E pessoalmente Levou as nossas doenças Amém? Diga comigo Diga comigo Ele Jesus Levou sobre si As nossas doenças E se você voltar um pouquinho aí Esse texto está falando No versículo 14 Que Jesus curou a sogra de Pedro Né? Então ele chegou na casa de Pedro E a sogra dele Estava acamada Enferma E com febre E Jesus Tomou a mão dela Aqui ó Jesus tocou A mão dela E a febre a deixou Em seguida Levantou-se ela E passou a servi-lo Onde Jesus chegava A doença saía Os espíritos eram expulsos E a paz A calmaria vinha Fosse pela natureza Fosse pelas doenças Mais uma Mais Mais alguma coisa Ainda quero ler com você Pra ativar a sua fé Nessa noite João Capítulo 2 Né? João Capítulo 2 Evangelho de João Capítulo 2 Versículo 7 Jesus transformando A água Em vinho Outra coisa Que a gente lê na Bíblia E pensa que é muito fácil Né? Pega assim Né? Que todo mundo tá vendo É água É água Daí, né? Vira no Tonel lá Virou Agora manda o mestre Sala beber O mestre Sala bebe E fala Uau Quem que é esse Que no final da festa Dá o melhor vinho? Porque no costume era Depois que o povo Já encheu a cara Dá o pior Não Era o melhor Mas peraí Era água Ou era vinho? Era água Houve uma manifestação Do poder de Deus De uma transformação Da água Em vinho Onde tá isso? João Capítulo 2 Versículo 7 Que diz assim Jesus disse Quem serve primeiro Jesus Jesus está dentro de mim É os lugares celestiais Que o profeta falou Antes de mim aqui É os lugares celestiais É esse mesmo Jesus Quando ele estava aqui na terra Ele fez toda essa manifestação E por que a gente E por que a gente conta isso Para desenvolver a fé Conta porque é verdade também Está aqui registrado Não é? E eu digo para você Agora por último Por último Já vou encerrar Quem está Abra aí Quem está com a Bíblia Atos Capítulo 16 Atos Capítulo 16 Versículo 25 O apóstolo Paulo E Silas Atos Capítulo 16 Versículo 25 A conversão do carcereiro Uma das histórias mais lindas da Bíblia Posso ler? Amém? Vamos lá Por volta da meia-noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando Hinos de louvor a Deus Enquanto os demais Presos Porque eles estavam na cadeia Os ouviam De repente Aconteceu um terremoto Tão violento Que os alicerces Da prisão Foram abalados No mesmo momento Todas as portas Se abriram E as correntes Que prendiam a todos Se soltaram O carcereiro Despertou do sono E vendo abertas As portas do cárcere Desembanhou Sua espada Afim de se matar Pois concluíra Que os presos Todos Houvessem escapado No entanto Paulo gritou Não faças isso Eis que estamos Todos aqui Então o carcereiro Pediu luz Correu para dentro E trêmulo Atirou-se aos pés De Paulo e Silas Em seguida Conduziu-os Para fora Rogou-lhes Senhores O que preciso fazer Para ser salvo Eles prontamente Lhe afirmaram Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu E os da tua casa Olha o mais bonito agora E lhes ministraram A palavra de Deus Bem como a todos De sua casa Naquela mesma hora Da noite Depois da meia-noite Olha Vai vendo Tomando-os consigo Lavou-lhe os ferimentos E logo foi batizado Ele E todas as pessoas Da sua casa Então Insistiu Para que subissem A sua casa Onde lhes preparou Uma mesa farta E com todos os seus Expressava grande júbilo Por haverem crido Em Deus Isso é O que a oração Faz Na vida das pessoas Aqui Contando a história Rapidinho De Paulo e Silas Eles tinham Falado de Cristo Tinham Feito um auê Lá Na cidade de Filipos Tinha salvado Uma moça Que era Que tinha Encantamentos Que Como fala Ela tinha Dons E essa moça Aceitou a Jesus E o dono dela Ficou bravo Eu sei que Paulo e Silas Foram parar na cadeia E falaram assim Para o carcereiro Toma conta direitinho Que se eles fugirem Você morre Por isso que o carcereiro Ficou tão apavorado E eles cantavam Só que eles tinham Apanhado muito Eles estavam doídos Eles podiam estar murmurando Lá Ai Falamos de Jesus Fizemos tudo Que era certo Puxa vida Que dor Você está com dor Mas não A Bíblia diz Que perto da meia noite Eles cantavam E oravam De repente Um falou para o outro Nossa Como é que aquele hino mesmo Que o mineiro tocava Ah Aquele hino assim Vamos cantar E começaram a cantar Mas eles não estavam lá Deitadinhos na cama Não Eles estavam no tronco Com as mãos Para cima Com os pés No tronco Eles estavam Machucados E presos Mas a boca Não estava presa A boca Nem o coração Então Eles começaram A adorar ao Senhor Adorar ao Senhor Adorar ao Senhor Vocês não fazem ideia Como que isso Agrada o coração de Deus Adorar ao Senhor Em meio As dificuldades O coração deles O olhar deles Era acima Daquela dificuldade Que estava havendo ali De cadeia É Sabe Sujeira Cheiro ruim Porque vocês acham que Se hoje Cadeia já é um lixo Imagina aquele tempo Onde que era o banheiro Vai Pensa aí Onde que era Era escuro Era lá embaixo De tudo E eles estavam lá Por quê Porque eles estavam lá Eram malfeitores Eram ladrões Homicidas Porque tinham falado A palavra de Deus E tinham salvado Uma pessoa Que dava lucro Ao seu Senhor Era por isso Então Mas o bonito Da história O carcereiro É O louvor Como eu falei No começo aqui Realmente Aqui é o pé Da letra Rompeu Os grilhões Rompeu As cadeias Rompeu O cadeado E todos os presos Foram libertos Porque houve um terremoto Eu nunca participei De um terremoto Aqui no Brasil Nunca Eu nunca fui num lugar De repente Tem alguém aqui Que já morou num lugar Que teve terremoto Mas diz as pessoas Que quando O terremoto A pessoa fica até Meio Fica Como mareado Imagina você Houve um terremoto Que tudo Como fala As portas Foram abertas Por causa do terremoto Está na Bíblia Pode ler Então o carcereiro Pensou Danou-se Fugiu todo mundo Quer dizer Melhor eu me matar Porque vão matar Mesmo o amor Sozinho E ele O Paulo Falou Não faças isso Estamos todos aqui Imagina os presos De boca aberta Com tudo que estava acontecendo Parece que estava todo mundo No cinema Assistindo um negócio E Paulo E o carcereiro Na hora Vê aquela unção E diz Que que eu faço Para ser salvo E vem a palavra Que a gente escutou Muito da avó Do vô Né Que hoje o povo Não sabe nada de Bíblia Mas antigamente sabia Crê no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu E a tua casa E o mais lindo Que eu amo Na palavra Eles aceitaram Ele lavou Os ferimentos De Paulo De Paulo e Silas Então tinha água Devia ter uma tina Da água lá Né Lavou os ferimentos Diz a Bíblia Que foram batizados Paulo e Silas Deve ter jogado Lá dentro Batizou todo mundo Depois subiram A casa Porque a cadeia Era para baixo E prepararam Uma mesa Tudo isso Na madrugada Uau Isso que é balada Tudo na madrugada Tudo isso Aconteceu Numa noite Onde se cantou E orou Quando o louvor Começou aqui Eu fiquei pensando Nossa Que saudade Daquele esculto De 24 horas Me deu uma saudade De ficar cantando 24 horas Aqui A gente ficava Eu falei Nossa Que vontade De ficar cantando Porque eu estava Com essa palavra Aqui na garganta Sabe Fique de pé Em nome do Senhor Jesus Vem te cantar Por favor Sabe Então eu queria Então eu queria Que você Tomasse posse Disso Que você foi Criado para vencer Que você foi Sabe Criado para vencer Independente De tudo Que você trouxe Hoje Que você possa Falar Puxa Eu tenho isso Para resolver Eu tenho aquilo Eu quero dizer Que se for doença Nós podemos orar Eu quero dizer Que se for desemprego Nós podemos orar Eu quero dizer Que olha Que Deus arrebenta Cadeias Porque a Bíblia Diz que Ele pode Eu quero dizer Para você Que não há nada Que Deus Não possa fazer Que a água Pode se tornar Em vinho Então pode existir Mudanças Certo? Olha Quantas coisas Jesus pode fazer Mas existe Uma coisa Para esse Jesus Fazer Uma coisa Eu vou voltar Lá em Romanos Capítulo 10 E versículo 22 Versículo 17 Desculpa Como consequência Vou até ler o 16 Mesmo assim Nem todos os israelitas Aceitaram o Evangelho Porquanto Declarou Isaías Senhor Quem acreditou Em nossa mensagem Em nossa pregação Como consequência A fé Vem pelo ouvir As boas novas E as boas novas Vem pela palavra De Cristo E diz assim ainda Se você voltar um pouquinho Romanos 10 Versículo 8 Diz assim Mas o que ela diz? A palavra Está bem próxima De ti Na tua boca E no teu coração Ou seja A palavra da fé Que estamos pregando Se você crer Não tem nada De anormal Aqui Não tem nada De ET Aqui O que tem aqui É uma Bíblia pregada É uma palavra pregada E uma fé Que tem que estar No seu coração No meu No nosso Amém? Então olha Coloque a mão aí Na sua barriguinha Coloque a mão em você mesmo Porque Jesus está dentro de você E vamos orar Amém? Amém